Oi gente, pra você que está chegando agora e não me conhece, meu nome é Beatriz Araújo e esse é o canal Frescorinhas da Bia. Hoje eu trago um vídeo pra vocês que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, gente, que é repaginar um móvel. Então eu já tinha esse móvel aqui e eu quero dar cara nova pra ele pra começar a utilizar. Se você já gosta desse tipo de vídeo, deixa o like aqui e se inscreve no canal também, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês o passo a passo e vocês vão ver como qualquer pessoa pode fazer isso. Se você tiver um móvel aí parado, já pega e bora reformar esse móvel. Gente, eu tô aqui no quarto do meu filho. Eu falei pra vocês no tour que eu ia repaginar esse móvel pra estar utilizando ele aqui e eu vou fazer isso agora e vou mostrar tudo pra vocês. Então ele tá assim, ó, vai ter que dar uma boa lixada pra depois pintar e é isso que eu vou fazer. Então bora lá acompanhar tudo. E aqui, pra fazer essa reforma, eu vou utilizar essa tinta aqui da Luxcolor. É um esmalte à base de água. Gente, não usem esmalte sintético porque ele amarela o móvel depois. E aí eu tô usando essa lixadeira aqui, um rolinho e um pincel também. E agora vamos lá! Gente, eu resolvi fazer um teste aqui pra ver como que a tinta ia ficar sem lixar e vai dar super certo. Então eu não vou terminar de lixar. Já vou aplicar a tinta aqui. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto